Que bom que vocês chegaram, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Então, nós teremos a paz com o clã dos demônios? Sim, a guerra vai acabar, porque todo o clã dos demônios eu vou exterminar. Fala aí jovens, eu sou Alan Felipe, seja bem-vindos ao canal ModoCenin, galera, hoje é quinta-feira. Não vou ouvir minha voz durante um bom tempo, porque não vai ter vídeo amanhã, sexta-feira, não vai ter vídeo no sábado, só vai ter vídeo no canal domingo e só domingo à noite. Eu já vou falar da notícia principal, tá bom? Sobre Nanatsu Nota Gay na Netflix, mas não vai ter vídeo amanhã, primeiramente, sexta-feira eu vou pra uma festa de 15 anos, eu vou fazer a cobertura, vou fazer cinegrafia, vou filmar a festa de 15 anos na sexta-feira, beleza? E no sábado, Alan? No sábado eu vou filmar um casamento. Então, meu amigo, só estarei de volta no domingo de manhã. E domingo de manhã não vai ter vídeo porque, Alan, porque domingo de manhã e de manhã até de tarde eu vou ter que dar atenção pra minha noiva, minha namorada, porque eu fiquei esses dias todo fora, certo? Eu não sou casado, eu sou noivo, eu moro na minha casa, ela mora na dela, mas eu tenho que dar atenção pra ela, eu tenho que dar carinho, eu tenho que ficar com ela. Então, eu vou ficar de manhã até de tarde com ela. Então, só de noite, domingo à noite, que vai ter outro vídeo no canal. Então, cara, o canal vai dar um bug, o You Bug vai ferrar com o meu canal porque vai ficar esses dias todos sem vídeo. Tomara que não, tomara que não. Então, você que está vendo esse vídeo hoje, compartilha esse vídeo porque vão ficar três dias sem vídeos no canal e isso dificilmente acontece, mano. Faz meses que isso não acontece, então vamos compartilhar esse vídeo. Vamos falar agora de Nanatsu no Taizai na Netflix, a terceira temporada. Atenção, vocês, Netflixers, que são assinantes da Netflix, muitos de vocês acham que é a quarta temporada. Muitos de vocês acham que a temporada em que foi apresentado Os Dez Mandamentos é a terceira, porque a Netflix fez confusão com a cabeça de todo mundo. A Netflix lançou quatro ovos, quatro episódios extras, falando que era a segunda temporada, mas na verdade eram apenas episódios extras que se passavam entre a primeira e a segunda temporada. E quando lançou a segunda temporada, de fato, as pessoas acharam que era a terceira temporada. Mas se você for olhar lá na Netflix atualmente, mostra a segunda temporada como segunda, não mostra como terceira. Mas como as pessoas viram na época, achavam que era a terceira. Voltando para o assunto principal, a terceira temporada está sendo exibida agora no Japão, beleza? E já temos atualmente, até o dia que eu estou gravando hoje, já temos três episódios. Quando que vai ser lançada a terceira temporada na Netflix e ainda dublada, porque a Netflix lança dublado. Quando? Provavelmente em 2020, tá bom? Agora, o mês, Alan, eu não tenho mês, mas eu vou chutar, mano. Vai ser entre, porque eu não vou acertar. Eu não vou acertar, eu não sou vidente, eu não sou mãe de Ná. Então eu vou falar que vai ser entre maio a agosto de 2020. Entre maio a agosto de 2020 vai ser lançado na Nats No Taisai, terceira temporada, dublada na Netflix. Agora vamos aguardar que a nossa querida Netflix Brasil contrate o mesmo estúdio da primeira temporada. E não faça aquela babaquice que fizeram na segunda temporada com vozes totalmente diferentes. Nada contra os dubladores, mas a gente se acostumou. E, mano, a gente gostou dos dubladores da primeira temporada. Então, retorne na terceira temporada com os dubladores da primeira temporada. Só mantém, obviamente, o Francisco Júnior, como esse cano, ele foi sensacional. Esse cano não apareceu na primeira temporada, então tá ótimo. Então, mano, vamos lá. Elizabeth tem que ser a mesma dubladora. O King tem que ser. O Meliodas também tem que ser o mesmo dublador. Mano, tudo isso. Beleza? Então, entre maio a agosto de 2020 vai lançar a terceira temporada de Nats No Taisai na Netflix. A Netflix não vai demorar mais do que isso. Ela não vai lançar no final de 2020. Vai ser entre esse período aí. Então, se você tá vendo no futuro, se você está em maio ou você está em agosto de 2020 e ainda não lançou na Nats No Taisai na Netflix, me desculpa, cara. A Netflix vacilou com você. Mas eu tenho certeza que a Netflix não vai vacilar, não vai demorar tanto assim. Tá bom? Então é isso, jovem. Espero que tenha curtido a minha notícia. Uma outra informação. Você que gosta do canal Modo Seninho, o canal tá passando por uma crise. Eu preciso da sua ajuda. Se você quer me ajudar, entra no grupo do WhatsApp e me chama no privado. Não é dinheiro, não é compartilhar o vídeo. Eu vou te falar como você vai me ajudar, como você vai ajudar o canal. Você gosta do canal, você quer que esse canal continue? Então, entra lá no grupo e me chama no privado ou me chama no Instagram, no direct. Beleza? Se inscreve no canal porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau!